Música O Tonale falou da sua mãe, da eleição da sua mãe Ela trocou de partido, foi para o PMDB E o PMDB é um partido que todo mundo meio questiona Como é que você viu essa... Nossa, todo mundo... Eu questiono também Eu falei, você vai ter que ser bem política aí, viu mãe? Porque o seu partido, os cabeças estão cheios de acusação lá então, né? E beleza, mas ela falou, é um partido amplo e tal e eu quero colocar minhas ideias. Eu falo, mas você tem 72 anos, 70, acho que por aí. Então, o Mick Jagger está rebolando até hoje. Se você realmente está com esse tesão de encerrar sua carreira política de uma forma, se você for candidata mesmo e for eleita, se você realmente está com essa energia e ser lembrada na história como uma pessoa que realmente fez muito por São Paulo, mas você tem todo o direito. Você saiu do partido, você não pode falar que é por causa de corrupção. Eu acho que você pode falar porque você vai ter mais espaço. Mas muita gente critica ela por favor do impeachment. Mas eu acho que a treta dela foi pessoal ali também. Com o Lula, com a Dilma, com essas bonas tretas. Dizem que a mudança foi muito tardia, teve um delay ali a mais do que era o esperado por conta dela não ser escolhida como a candidata pelo partido para você correr como prefeita de São Paulo e tal. Esse tipo de papo você tem com ela também? Qual é a verdade aí? Eu sempre falo para ela, o partido também, acho que você também não pode reclamar, porque você foi ministra da cultura, você foi ministra do turismo, você foi candidata à prefeita na segunda vez que perdeu, entendeu? Então, esse partido também deu muito para você. Então, eu tenho que saber reconhecer. Mas quando você acaba uma relação, é complicado, né? Então, acho que é uma coisa muito pessoal ali que rolou também. Mas é uma coisa que você tem que perguntar para ela. Mas eu converso com ela, com certeza. E conversando com ela, você votaria nela com certeza? Olha, tem... Sim. Por que eu votaria nela? Porque primeiro eu não vou... Apleta da mãe, né? Começa por aí. Começa por aí. Mas isso eu não vou nem falar, está votando só porque é mãe também. Porque tem candidatos que não levam voto nem da mãe, né? Não, mas no caso, eu moro no centro e ali parece que é onde todas as periferias se juntam ali, entendeu? No centro. E eu vejo muita gente, gosta muito dela pelo Bilhete Único, pelos céus. Ela fez bastante coisa, né? Então, ela tem esse respaldo forte. E eu acho que ela... E como eu disse, se você tiver com essa energia, não for para uma coisa de ego e sei lá o quê. Porque hoje em dia os políticos estão mais rockstar do que sei lá o quê. Então, se você realmente quer realmente ajudar de verdade, meu, vai, você tem meu apoio. Mas, pô, o meu pai, acho que deve sair candidato a vereador pelo PT. Eu voto no meu pai. Minha mãe é prefeito, eu voto. Não é minha mãe, mas eu realmente acho que ela pode fazer um bom... Sua mãe é daquela política que vai lá conversar com o povo. Tanto que se você for no fundão da cidade, nas periferias, as pessoas gostam muito dela. Sim, ela tem um lado bem humano também, que eu acho bem importante também. Então, se ela acha que pode contribuir para a sociedade com tudo, entendeu? Sabe, realmente, porque já não é jovenzinha.